O que é bem com vocês? Então, meninas, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o cantinho da Laura, tá? Depois que eu... Chegou todos os nichos que eu coloquei na parede e tudo, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou os nichos, né? Aqui na parede, no cantinho da Laura. Que tem um vídeo aqui que eu joguei bem antes de eu ter ela, ainda tava esperando ela, tava grávida ainda. Então, tem um vídeo aqui no canal mostrando o cantinho dela sem os nichos, os bichinhos e tudo, tá? Então, este vai ser um vídeo atualizado no cantinho da Laura, tá bom, gente? É um cantinho simples, bem simples mesmo, humilde, mas assim, que eu montei com todo carinho pra ela, esperando ela chegar aqui, sabe? No nosso doce lá. Então, é isso, meninas. Eu vou mostrar aqui pra vocês o cantinho da Laura. Tudo simples, mas com muito... Foi montado com muito carinho, tá? E eu sei que é humilde, né? E tem... É assim também, muitas meninas pediram pra mostrar o cantinho da Laura atualizado, tá? Ela não tem o quarto dela mesmo. Esse cantinho eu montei aqui no meu quarto, tá? Ficou tudo apertadinho, mas bem organizadinho. Então, vamos lá mostrar pra vocês? Então, meninas, eu já vou começar aqui, ó. Virando, ó. Vou dar uma visão geral aqui pra vocês. Então, ficou desse jeito. Olha só como ficou. A minha cama está aqui, ó. Ficou assim, ó. Esse é o cantinho dela, a cômoda dela, né? Vou mostrar aqui em cima. Olha só como ficou. Aqui em cima da cômoda, eu já coloco os negocinhos dela mesmo, os remedinhos que ela usa, sabe? No dia a dia, nessa caixinha também, que a caixinha... Já mostrei essa caixinha de higiene. Então, foi muito... Tá sendo muito utilizada aqui no momento. Então, já coloquei todinha as coisinhas dela aqui. São os pentinhos. Coloquei nessa coisinha dos chaves. Os medicamentos. Tá tudo aqui. Pomada, lenço umedecido. Então, eu usei pra colocar tudo aqui nessa caixinha. E nessa aqui fora, só os medicamentos, os remedinhos dela, sabe? De bebê mesmo, eu coloquei fora. É... Esse daqui é o álcool, né? Álcool em gel, eu coloquei nesse daqui pra limpar as mãos, né? Nessa caixinha, eu coloquei as meinhas dela. Tá tudo aqui, ó. Meinha, sapatinha. Coisa que ela usa mais, assim, no dia a dia, né? Que fica até mais fácil de eu pegar, né? Porque, até então, eu dividi o meu corda-roupa também com ela, né? Que ela é muita roupa. E aqui eu coloquei esse quadrinho, né? Antes tava a minha foto grávida com ela, né? Daí eu troquei, coloquei esse quadrinho. A fotinha dela do meu borks que eu fiz dela, né? Ela mostrando ali, ó. Esse quadrinho. E aqui também é a caixinha. E essa pasta aqui é a pasta de documento dela, né? Que tem a carteirinha de vacinação e tal. Aqui em cima, onde eu coloco as fraldas. Vou ter que encher mais de fralda aqui, que usa muito. Ali tem uma Mônica, que é a da minha filha mais velha. Eu coloquei ali em cima, tá? Faz dois coraçãozinhos. E virando aqui, é os nichos, gente. Que demorou tanto esses nichos pra chegar. Que eu tava na semana pra ter ela. Os nichos chegou, gente. Seriamente. Daí eu coloquei os ursinhos. Ó. Tem mais ursinho ali em cima. E eu comprei também esses adesivos e colei aqui na parede. Olha só. Ai, achei tão bonitinho esse adesivo e colei aqui na parede. Isso aqui é o véu, ó. O véu, né? Meu esposo colocou. Véu? Que véu? É véu mesmo, acho. Chama isso aqui de mosquiteiro. Mosquiteiro. Ela tá falando ali. Aqui tem mais outros nichos, ó. Daí eu coloquei a letra L ali, né? Que eu usei no chá de revelação. E assim por diante. Ah, esse quadrinho também eu usei pra colocar aqui, ó. Eu grávida esperando ela. Pois ela aqui já. E ela ali também, ó. Amor. E aqui tem mais um com ursinhos. Aqui tem mais outros ursinhos no outro nicho. E aqui escrito o nome dela, Laura. Então é isso. E aqui já é a janela, tá, gente? Ó, a cortina. E aqui embaixo é o berço. Eu vou tirar esse daqui daqui logo. Porque eu tô usando muito pouco esse trocador. Eu também já vou tirar. Então o berço dela ficou assim. Eu coloquei alguns ursinhos aqui também, ó. Aqui tem alguns ursinhos, ó. E aqui. Então é isso, meninas. O berço dela é bem, sabe? Bem simplesinho mesmo. Mas às vezes eu encosto a minha cama aqui no berço pra dormir junto com ela. Então é isso. Esse é o cantinho da Laura, gente. Ah, e mostrando. Esse aqui, esse baldinho aqui é de roupa... É de colocar lixo. Só que eu usei pra colocar roupinha dela, tá, gente? Então é isso. O lixinho tá aqui atrás. Ficou isso. Aqui é a gaveta. Ó, o gaveto. A cômoda com as gavetas. Então é isso, meninas. Espero que vocês gostem. Este é o tour da Laura atualizados. Tá bom, meninas? Então é isso. Espero que vocês gostem. As meninas aqui pediram muito as mamães, né? Do cantinho dela atualizado. Então é isso. Um grande beijão. Aqui ela já tá chorando pra querer mamar. Mama demais. Então é isso. Um grande beijão e tchau! Tchau!